Etapa 3. Inserir valores e probabilidades. Agora que você tem o esqueleto da árvore, pode inserir probabilidades e valores nos ramos, isto é, ganhos ou perdas. O Precision Tree usa os inputs de probabilidade e de valores para efetuar os cálculos de volta do desdobramento. Valores esperados nos nós de probabilidade e valores máximos nos nós de decisão. É muito importante lembrar que os resultados de todos os cálculos do Precision Tree são apresentados em fonte verde, vermelha e azul. Não mude nenhuma fórmula nas células com fontes dessas cores. Insira informações apenas nas células com fonte preta. Para inserir probabilidades em ramos de probabilidades, insira um valor ou uma referência de célula na célula acima de qualquer ramo de probabilidade. É necessário assegurar que a soma de todas as probabilidades de qualquer nó de probabilidade seja igual a 1. Neste modelo específico, vou inserir referências de células nas linhas 10 a 12, para poder efetuar a análise de sensibilidade mais tarde. E vou inserir números para o resto. Também vou inserir referências de células absolutas, para poder copiar as fórmulas corretamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essas são todas as probabilidades. As últimas eu peguei destes números aqui. Quanto ao custo, há um custo imediato da elaboração da proposta. E como é um custo, vou inseri-lo como número negativo. Quanto aos ganhos, eles correspondem ao valor da proposta, menos o custo da realização do projeto. Vou inserir os valores. A empresa receberá essa quantia se não houver nenhuma proposta concorrente ou se sua proposta for menor que as dos concorrentes. Agora é a sua vez. Pare o vídeo e insira as devidas probabilidades e valores na árvore, copiando sempre que possível. Obrigada. 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 Obrigada.